Shalom talmidim, mashalom khem, bokehutov, animekavach, akol, besederik khem. Espero que esteja tudo bem com vocês, olá a todos. Bom, se você está aqui nesse canal, é porque você gosta dos conteúdos de hebraico e da cultura do povo hebreu. O hebraico, eu quero te lembrar que é um idioma milenar, que é falado desde os tempos. Vamos lá para trás, desde a época de Abraão. Abraão era chamado de o hebreu e o hebraico vem desse povo, o povo hebreu. Muita gente tem a dúvida, qual a diferença do hebraico moderno e o hebraico bíblico? Eu recebo muito essa pergunta. E como começar a estudar hebraico? Essa também é uma pergunta que muita gente se faz. Como começar a estudar um idioma tão antigo, tão diferente do português ou até mesmo de qualquer idioma? O hebraico tem a sua raiz semita, então ele não se parece a espanhol, ao inglês, ao português, a nenhum desses idiomas mais modernos. O hebraico, ele tem a sua raiz no Oriente Médio, no Norte da África. Vamos lá. Primeiramente, qual é a diferença entre hebraico bíblico e hebraico moderno? O hebraico moderno, ele é falado hoje em Israel. No país, Israel é o idioma número um do país. Todos falam hebraico. É chamado de moderno porque ele passou por uma adaptação, só que a sua origem, ela é da Bíblia, exatamente. Só que quando você fala hebraico moderno, você está usando verbos novos, palavras que foram adaptadas para o nosso dia a dia moderno. Verbos que você não encontra na Bíblia. Só que o que é curioso, vou abrir até um livro aqui para você ver. O que é curioso é que o alfabeto é o mesmo. Isso aqui é um alfabeto hebraico. Então, se você diz assim, não sei se começo a aprender hebraico bíblico ou hebraico moderno, eu te digo uma coisa, você tem que começar por aqui. Aqui o alfabeto. O ABC seria no português e em hebraico, Aleph Bet. Aleph Bet, as primeiras letras do hebraico. Então, é aqui que se começa a estudar, seja hebraico bíblico, seja hebraico moderno, que ambos, bíblico ou moderno, eles caminham juntos, porque praticamente 70% do hebraico moderno, ele vem do bíblico. Várias palavras que você aprende no hebraico bíblico, você vai ouvir no moderno também. É claro que no hebraico moderno, temos palavras que no bíblico não existem, porque, vamos dar exemplo, televisão, sorvete, trem, micro-ondas, são palavras modernas e é impossível encontrar essas palavras na Bíblia, que é um livro milenar. Então, essa é a primeira dúvida. Outra pergunta, o que eu começo estudando primeiro? O moderno ou o bíblico? Depende muito do seu interesse. Novamente, eu digo, se você quiser estudar hebraico, seja para o lado mais moderno, onde você aprende a falar Preciso disso? Quero um café? Anirotza café? Como é que está? Como é que vai? Mashlom ha? Palavras do dia a dia, frases do dia a dia. Ou seja o seu foco no hebraico bíblico, onde você quer entender versículos bíblicos, onde você busca mais saber como é um salmos no original, independente de que caminho você quer trilhar, tem que começar por aqui, viu? Que é o alefbet, que é o hebraico beabá, ou seja, o alfabeto. Essas letras aqui estão na Bíblia e estão no hebraico falado moderno. Então, não tem para onde correr. Tem que começar pelo alfabeto. Essa semana eu abri o curso de hebraico que eu tinha fechado somente para os alunos que participavam comigo ao vivo. Eu tenho ali aulas para você que está começando do zero e aulas para você que está já no nível médio. Você sabe ler algumas palavras, você sabe o alfabeto, mas precisa melhorar e ter mais vocabulário. Isso eu tenho já disponível, eu deixo o link aqui abaixo, nesse curso que já tem aulas gravadas e você recebe em casa esse livro aqui de hebraico. Então, é um curso que tem mais de 24 horas de aulas gravadas, tem o alfabeto, tem o alefbet, tem palavras do dia a dia do hebraico moderno. A gente também lê um pouquinho de versículos bíblicos, por isso que esse livro se diz hebraico bíblico e ele é enviado na sua casa. Então, após adquirir o curso, você adquire o curso, você recebe um link, nesse link você entra numa plataforma, é como se fosse um estudo EAD, estudo à distância. Você marca o tempo, você que decide a hora que você quer estudar, quando você quer estudar, e é muito bacana porque está tudo ali e fora que você recebe o livro na sua casa para complementar. Só que PDFs, vários conteúdos, você tem como baixar e até se quiser imprimir para você melhorar aí o seu ivrita, o seu hebraico. Então, lembrando que são aulas gravadas, você pode acessar quando quiser e são aulas que eu dei ao vivo para alunos que fizeram comigo pelo Zoom. Então, você tem acesso a tudo isso, a gente juntou todas as aulas que foram feitas, os conteúdos, e você pode estudar hebraico, começar aí nessa jornada, é eu que dou as aulas e é legal porque a gente também fala de cultura. Para quem não me conhece, eu dou aula de hebraico, sou professora de hebraico, eu morei em Israel desde a infância, fui para Israel com uns 10 anos de idade e toda a minha fase da adolescência, da infância, a partir dos 10 anos, foram em Israel, foi lá que eu terminei os meus estudos. Então, é uma forma diferente de você aprender hebraico porque eu sei o que você passa para aprender, entendeu? Eu entendo o seu processo, entendo a cabeça de um brasileiro, sei que não é um idioma fácil, mas é possível falar hebraico, viu, gente? Qualquer um pode falar hebraico. Então, vamos parar com aquilo. Ai, já olha essa letra, já dá desânimo. Ah, não, não quero, muito difícil. Se você quer, você pode. Tudo se aprende nessa vida. Se você quiser, hoje, aprender mandarim, eu não sei nada de mandarim, mas eu sei que é possível se houver ali um interesse e a dedicação. E o bacana é que dentro dessa plataforma, você decide o seu tempo, você diz quando você quer estudar. Então, você abre uma aula, ouve, estuda, uma hora, 40 minutos de aula e aí você vai fazendo o seu tempo. Tá bom? Falando ainda de hebraico, bom, se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu vou deixar aqui um número de WhatsApp, que é o nosso suporte do Cultura Israel. Você faz uma pergunta, olha, eu vi sobre o curso, como que funciona? Ah, e pagamento. Tudo isso está dentro da plataforma, mas se você tem uma dúvida a mais, pode perguntar aqui. São várias mensagens que chegam, mas você vai ser respondido. Agora, outra curiosidade é que existem palavras que você fala e você nem percebe que são palavras em hebraico. Olha só, principalmente se você já esteve em alguma igreja, palavras como amém, aleluia, osana, tem até maranata que já é do aramaico, mas é muito semelhante ao hebraico. Palavras como el shadai, essas palavras, pessoal, são palavras em hebraico e simplesmente não foram traduzidas. Existem palavras que, tal como é no hebraico, assim ela ficou na Bíblia. Isso é muito interessante. Eu vou falar para vocês algumas dessas palavras o significado. Por exemplo, a palavra aleluia, que em hebraico, então, desmistificando, aleluia, não é uma palavra do grego, não é uma palavra do latim, é uma palavra hebraica e ela aparece nos salmos várias vezes e aparece no apocalipse. Aleluia, em hebraico, se diz assim, aleluia, aleluia. Então, aleluia, são duas palavras, não é uma palavra só, é alelu, que significa louvem, louvem, está no imperativo, no plural, louvem, e há, e há uma abreviação pequena do tetragrama sagrado, que seria o nome de Deus em hebraico, que tem muita discussão sobre como se pronuncia o nome de Deus em hebraico e iá é uma abreviação. Esse iá muita gente traduz, em algumas bíblias está traduzido até como já, já ouviu falar Deus de já? É uma tradução, não está dizendo que é já de agora, mas é uma tradução do iá do hebraico, uma abreviação do nome de Deus. Então, aleluia, literalmente significa em miúdo significa louvem, a Deus. E isso é tão interessante que não foi traduzido. Em todos os idiomas, se você pegar uma bíblia em inglês, em espanhol, pessoas do mundo todo falam aleluia, cada um com seu sotaque, as variações linguísticas, mas todo mundo fala aleluia, que significa louvem a Deus em seu idioma original, não foi traduzido. Outra curiosidade é a palavra amén, amén. Amén, você já está ouvindo que significa amém. Amém, pessoal, ela é uma raiz, é uma palavra com três letrinhas, três consoantes no hebraico. No hebraico, a palavra amém começa com alef, tem a letra mem e tem a letra num. É uma raiz. Tá, Sara, mas onde estão as vogais? Você se pergunta. No hebraico, as vogais são pontinhos que ficam embaixo da letra. O sistema de escrita do hebraico é diferente, além de ser ao contrário, da direita para a esquerda. Então, amém significa muita coisa, muita coisa, porque é uma raiz. E dessa raiz deriva palavras como emuná, que significa fé, deriva a palavra emun, que significa confiança. Então, a palavra amém, ela abrange fé, confiança. Isso é tão profundo, pessoal, tão curioso que geralmente você fala amém quando você está crendo, quando você termina a oração, quando você faz uma prece, quando alguém fala algo bom, você fala amém, não é mesmo? Você fala amém. E está aí o significado da palavra amém. Ela tem seus derivados e ela significa muito mais do que assim seja. Significa que eu creio, que eu confio. É uma afirmação em sua totalidade. amém. Amém.